E aí, brothers, vamos esclarecer O enredo está estranho Mas como é bom viver Ei, brothers, os céus são diamantes Há luzes nas esquinas Das almas errantes Acordar, abrir janelas Dar folga pra sentinela Espantar a solidão Desfazer o nó da fé Percorrer trilhas a pé Florescer na imensidão De um abraço matutino No canto do roxinol Um recorte de menino Na poesia do farol Ei, ei, oh Ei, ei, oh Ei, ei, oh Ei, 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 oh Ei, brothers Os céus são diamantes Há luzes nas esquinas Das almas errantes Acordar, abrir janelas Dar folga pra sentinela Espantar a solidão Desfazer o nó da fé Desfazer o nó da fé Percorrer trilhas a pé Florescer na imensidão E um abraço matutino No canto do roxinol Um recorte de menino Na poesia do farol E, ei, ei, oh Ei, ei, oh Ei, ei, oh Ei, ei, oh Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei